Fala meus passos, beleza? Tudo certo rapaziada? Seguinte, não dá bola isso, eu tô com a voz um pouco estranha, tô com o olho um pouco inchado, eu tô um pouco gripado Não que eu não sou acostumado com o frio né, mas eu sou acostumado com o frio europeu né E agora aqui no sul chegou a época de inverno e quem mora aqui no Rio Grande do Sul sabe que tem dias que num dia só faz as 4 estação do ano Aí não tem muscula que aguente né papai? Seguinte rapaziada, eu peço de coração que vocês assistam esse vídeo até o final Porque esse vídeo é muito importante pra mim e pra vocês né Eu vou falar sobre o assunto do Didi que muita gente pediu, sempre tem nos comentários cadê o Didi Eu vou desabafar com vocês né, vocês são meu público e vocês merecem saber também eu trocar essa ideia com vocês Pra vocês também conhecer quem vocês seguem né Não quero ser apenas um personagem, só uma ficção pra vocês né Porque atrás da caricatura do boleiro, o boleiro é uma caricatura, um personagem Mas atrás do boleiro tem um ser humano que tem sentimentos, que tá triste, que tá feliz Igual vocês, então eu quero contar um pouco o que que a internet, o que que o boleiro mudou na minha vida Pro lado bom e também alguns problemas que isso causou Rapaziada, essa parede aqui, esse cenário, eu resolvi fazer aqui por causa do recomeço Assistam o vídeo até o final pra vocês não entenderem o porquê do recomeço Que foi aqui onde eu gravei o primeiro vídeo do boleiro né Que eu postei no meu Facebook pessoal, então tudo começou aqui nesse quarto, nessa parede Por isso esse cenário Então meus pais, vamos partir do princípio Tem um parceiro meu que fala dos primórdios, lá do início Eu desde pequeno, eu falava que eu queria ser famoso Mas eu não gosto de usar essa palavra famoso Mas eu não sabia como expressar assim Eu falava, ô mãe, ô vó, um dia eu vou ser famoso Mas a vontade que eu usava a palavra famoso É que eu queria ser conhecido pra levar uma mensagem positiva pras pessoas Eu sempre falava, eu quero ser conhecido porque eu quero fazer as pessoas dar risada Eu quero influenciar de uma maneira positiva na vida das pessoas Desde pequeno eu sempre tive esse pensamento Fiz várias coisas na minha vida né Até que, enfim, eu, cada um tem suas crenças né Eu acho que a minha missão na Terra é essa De levar alegria e levar uma mensagem positiva né Então, eu já trabalhei de metalúrgico, de pintor Eu já trabalhei fazendo entrega, trabalhei em livraria, trabalhei em escola né Também toquei na noite E isso tudo, tudo na vida tem um porquê Eu acredito nisso né Então, isso tudo agregou pra hoje eu ser o boleiro né Então, tudo que eu passei agregou pra hoje estar criando histórias, contando histórias Conheci todo tipo de gente, conheci muitas pessoas, vivi muita coisa engraçada Então, acho que hoje tudo isso agregou pra fortalecer o boleiro né E graças a Deus, né Deus, eu acredito né Me capacitou pra estar fazendo vídeo Pra estar botando minha cara aqui Pra levar uma mensagem legal aí pra todo mundo Quando eu tive a ideia do boleiro A primeira pessoa que eu contei foi esse cara aqui Esse cara aqui, pra quem não conhece, é o Everton O Liminha O meu melhor amigo Meu irmão O cara que passou tudo comigo Você tem um melhor amigo aí que você conta tudo Que vocês já passaram poucas e boas juntos Esse é o Liminha O meu irmão de coração E muitos dos vídeos que vocês dão risada Os vídeos com mais visualização no canal O Liminha A maioria, ele ajudou a escrever o roteiro E muitos também, ele escreveu o roteiro sozinho Só que ele nunca quis aparecer Ele sempre foi um cara que Seu meu, eu quero ficar quietinho Não quero aparecer Não quero que tu fale meu nome Eu tô aqui de... Não quero o status Eu tô aqui porque eu sou teu brother Eu sou teu irmão E tô te ajudando de coração E quando der certo aí A gente segue junto Mas não precisa aparecer Pra quem não sabe Muita gente tira a conclusão Quer adivinhar as coisas Então, às vezes você não sabe o que acontece por trás Então esse cara, o Liminha É um dos caras aí também responsável Por hoje o boleiro existir Quando eu comecei com o boleiro Eu não tinha noção nenhuma De internet, de vídeo E nem imaginava como é que era esse mundo Quando eu comecei a entrar na internet Eu comecei a conhecer as pessoas Ver como as pessoas estavam agindo na internet Mas no início, né? Poucos seguidores, né? Muita gente não conhecia Então a gente fazia vídeo Tinha ideia E aquele prazer Aquele tesão De estar fazendo, né? E só que, claro Como tudo na vida Qualquer trabalho Cada passo que tu vai dando A pressão vai aumentando A cobrança vai aumentando Isso é normal em qualquer área Mas aí o tempo foi passando Os vídeos foram ganhando visualizações O canal foi crescendo A página foi crescendo O Instagram foi crescendo As pessoas começaram a conhecer o boleiro Eu não me considero famoso hoje, tá? Eu me considero uma pessoa conhecida Até juntando todas as minhas redes sociais Eu tenho quase um milhão de seguidores Então não deixo de ser uma pessoa conhecida Mas não me considero famoso Mas essa questão de estar exposto Mexe bastante com a cabeça da gente Por quê? Porque as pessoas passam a te amar E te odiar Por causa de um vídeo É por causa de um vídeo Eu postei um vídeo Beleza Tem a pessoa que vai gostar Tem a pessoa que não vai gostar Show de bola Mas tem as pessoas que amam Ao extremo E tem as pessoas que te odeiam Ao extremo, né? Então Isso eu já não Enfim Não acho normal, né? Tipo Beleza Ser fã Gostar Mas acho que Tudo que é fanatismo Nunca Nunca é bom, né? Enfim Aí passou quase um ano Do boleiro E a gente foi pra São Paulo A primeira vez E o Liminha O Everton foi junto comigo A gente ficou 15 dias lá em São Paulo Fez shows Gravou vídeos E a gente teve uma pequena desavença Não chegou a ser uma briga Na verdade A gente se desentendeu Sem saber o motivo Ele também não estava passando por um momento legal Questão coisas lá da vida pessoal dele Enfim A gente acabou se desentendendo Sem entender E acabou se afastando Ele foi pro lado dele A gente até falou no Whats Falou Vamos deixar a poeira baixar Depois a gente conversa melhor E passou-se um ano E a gente ficou um ano sem se falar Sem se ver Eu sem saber como é que ele estava E ele Até porque eu falava pra ele Olha irmã O dia que eu for pai Tu vai cedindo do meu filho Né E enfim Passou esse um ano Eu tive meu filho E ele Enfim O ser humano tem muito A coisa da Do egoísmo De não dar o braço a torcer Né E esse desejo Que eu sempre Meu melhor amigo Né Um dos meus melhores amigos Vai cedindo do meu filho E isso não aconteceu E o tempo foi passando E eu vi que Pô legal Aí comecei A receber do Youtube Né Comecei a receber de patrocínios E Pô Tenho meu filho Que é o melhor presente do mundo Né Graças a Deus tenho saúde Que é a coisa mais importante do mundo Mas somos seres humanos Somos movidos por sentimentos Por emoções Né Então A gente está feliz de um lado Mas Às vezes Falta alguma coisa do outro Né Enfim E Tem o amor da família Mas tem o amor do amigo Tem o amor lá com a mãe Tem o amor com a tua mulher Tem o amor com o teu filho Né São amores Sentimentos Diferentes Né Eu estava tendo Enfim O boleiro crescendo E Só que eu sentia a falta Do meu melhor amigo do lado E eu comecei a botar na cabeça Poxa Hoje eu estou crescendo Mas eu não tenho o meu melhor amigo aqui Para eu dividir essas coisas com ele Então Será A internet O boleiro Essa vida que eu quero Fez eu perder o meu melhor amigo Será que um dia eu vou voltar A falar Com ele E o tempo foi passando Até que Um dia Eu cheguei Fui lá na casa dele A gente Se abraçou Enfim Conversou E hoje Graças a Deus Né Seguimos nossa amizade aí De Mais de 15 anos aí E hoje Para quem não sabe Também o Lima aí Ajuda nos Últimos vídeos aí Ele ajuda no roteiro Né Voltou a estar comigo E Poxa Ele é um cara É o irmão que eu não tenho Né E na época Que o Liminha saiu Outras pessoas entraram O Didi Ele já Quando o Liminha tava Ele também fazia a parte Mas mais comum com a Dilvante Porque o Didi também É meu amigo da época de infância Né A gente se conheceu A gente tinha uns 11, 12 anos Se conheceu nessa lenda de futebol Enfim Daí a gente Criou a amizade aí E daí o Didi veio vindo aos pouquinhos Daí a gente criou o negócio do Didi sem panturra E foi crescendo Foi ganhando força O Didi foi aparecendo mais Começou a ficar legal Aquele negócio sem panturra Enfim Quem acompanha o canal desde o começo Sabe aí o desfecho da história Até que então Eu e o Didi brigamos Não teve nada de agressividade Nada Desentendimentos Como acontece em qualquer amizade Como acontece em qualquer trabalho Porque muitas pessoas Me apedrejaram Entendeu? Estão na internet É difícil Essa questão Por isso que eu falo Mexe muito com a cabeça da gente Porque as pessoas te amam Num dia te odeiam Ou no outro E assim vai Você Eu posto um vídeo bom Melhor youtuber do Brasil Você é foda boleiro Eu posto um vídeo que não é tão bom Lixo As ideias estão acabando Tu é ridículo Meu Deus Entendeu? Então é assim É Um dia te amo Um dia te odeio Um dia te amo Um dia te odeio Então a gente tem que estar preparado Mas como eu falo De fora É sempre fácil falar Mas é o meu rosto Hoje eu estou falando aqui para vocês É o meu rosto Entendeu? Tem gente que está olhando o vídeo Pode estar achando Pô que legal boleiro Tem gente que está olhando o vídeo Pode dizer Pô boleiro Que idiotice isso aí Cadê a resenha Cadê o vídeo de resenha Entendeu? Então é assim Então tem aquele fã Que um dia te ama E o mesmo fã No outro dia te odeia Quando o Didi saiu Eu resolvi não falar Para não criar tumulto Para não ficar dando explicação Até porque estava muito quente No momento ali Eu de repente Eu ia me pronunciar mal Ou ia falar alguma besteira Aí um dia eu fiz um vídeo Comentando que o Didi Não ia fazer mais parte Do canal Por desavenças que a gente teve Tal, tal, tal E a galera desceu o pau Me chamaram até de racista Ah boleiro Eu sabia que tu era um baita do racista Aí Ah boleiro O sucesso subiu para tua cabeça Ah o Didi que estava contigo Desde lá do início Ah boleiro Eu sabia que tu era essa pessoa ruim Ah Daí começaram a mandar mensagem Para a minha mulher Até ameaças aconteceu Mas a questão da ameaça A gente sabe que Enfim Sempre tem as pessoas Que gostam de se aparecer Se passa dos limites Só que aquilo Até pessoas próximas Amigos próximos nossos Sabe que tem gente Que dá um dedinho Para ver a discorda E daí a gente fala de lá A gente fala daqui E tudo Cada vídeo que eu postava Era um comentário Me detonando Falando mal E não sei o que Do Didi Não sei o que Não sei o que Até que um dia Aquilo me encheu a cabeça E eu fiz um stories Fiz alguns stories Fiz alguns stories falando Pô Vamos parar de falar O Didi saiu Por isso Por aquilo Não sei o que Não aproveitou oportunidades De cabeça quente Encher a cabeça de coisa Todo mundo falando Comentando Eu fiz aqueles stories De cabeça quente E hoje Como eu fiz os stories Falando hoje Como homem Acho que a maior virtude De um homem É o reconhecer o erro Como eu e o Lima A gente se desculpou Eu e o Lima A gente não chegou a brigar Enfim Foi um desentendimento Como eu falei Que a gente não se entendeu E às vezes a vida é assim Às vezes acontecem Algumas coisas na vida Que a gente não entende E vai passar a entender Só lá na frente Já conversei com o Didi E hoje eu estou aqui Pra pedir desculpa Pro Didi Como eu fiz o vídeo Falando Que ele tinha saído E tal De cabeça quente Também tenho que Que aqui também Fazer um vídeo Que o Didi É um amigo de infância Entendeu A gente teve As nossas divergências Nossos desentendimentos Como qualquer pessoa Até tem gente Que está louca Pra comentar alguma coisa Mas calma Antes de comentar Antes de sair falando E não só pra mim Hoje na internet Hoje na vida Qualquer coisa Antes de você falar alguma coisa Se olha no espelho Olha pra trás Somos seres humanos Movidos por sentimentos Por emoções Muitas das vezes Agimos pelo calor do momento E o ser humano Tem esse negócio Do egoísmo De não dar o braço a torcer E eu procurei ajuda Quando o Didi saiu Que eu recebi muita coisa Depois acalmou A galera parou Os vídeos seguiram normal Baixou a poeira Só que aquilo Ficou na minha cabeça Ficou na minha cabeça E eu comecei a ficar mal Mal, mal Não queria mais fazer os vídeos Aí eu comecei A perder o tesão De fazer os vídeos Falei pra minha esposa A Larissa Disse Não quero mais Vou excluir o canal E me passou Aquele filme do Lima Eu fiquei um ano Sem ver O meu melhor amigo Um cara que ia ser dinda Do meu filho E não foi Por uma besteira E o Didi A gente sempre se deu bem O Didi é um cara Super do bem Quem segue ele Enfim Eu também tenho meus defeitos Eu também tenho meus defeitos Eu sou um cara Muito sentimental Até por isso Acho que eu me preocupo Tanto com o boleiro Que as vezes A galera fala Ah boleiro Tu não tem que estar dando explicação Tu tem que fazer a tua resenha Tem que fazer a tua zoeira Só que eu me preocupo muito Com o boleiro Entendeu Porque hoje Eu sou o boleiro As pessoas já não separam mais O Fagner Do boleiro Hoje até os próprios familiares Ei boleiro Boleiro Eu saio na rua Boleiro Boleiro Eu vou pagar uma conta Boleiro 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 Então Acaba mexendo com a cabeça da gente Isso E Eu Eu tenho um lado Que eu sou muito sentimental Mas eu tenho um outro lado Que eu Um defeito meu Que eu Eu sou muito radical E as vezes acabo sendo brabo Mas a questão do brabo Não é violência Não é físico Não vamos pensar besteira As vezes de ficar brabo Sair falando Sem medir as palavras Então Eu também tenho meus defeitos Eu e o Didi erramos Ele errou Eu também errei Eu também errei A gente conversou Ele me pediu desculpa Eu pedi desculpa pra ele Pra quem que Queria saber E hoje Graças a Deus Tá tudo bem Ah boleiro O Didi vai voltar pro canal Isso só o tempo vai dizer Também Depois disso que aconteceu Mudou bastante coisa Na vida do Didi O Didi também Teve outros pensamentos Ele refletiu Sobre o que aconteceu Então Vamos dar tempo ao tempo Só Essa questão Pra vocês Sobre o Didi Aconteceu a divergência A briga Por conta Do trabalho Do trabalho Enfim Coisa nossa E como qualquer outra pessoa A gente se desentendeu Mas somos seres humanos E graças a Deus E graças a Deus Somos homens Pra reconhecer o erro Nos desculpamos E hoje Eu e o Didi Tá tudo normal Voltando a falar Que eu fui desanimando De fazer os vídeos Toda hora que eu postava Sempre tinha algum comentário Ofensivo Daí a galera Falava Ah boleiro Não dá bola Que é a minoria Só que aquela minoria Vai aumentando Claro que aquela minoria Não tem voz Hoje na internet A gente sabe que infelizmente Não só na internet Qualquer trabalho Hoje as pessoas Ah tem uma coisa Do Cristiano Ronaldo Vai os cara lá Chegar o Cristiano Ronaldo Se não é uma coisa do Messi Vai os cara lá Descer o pau no Messi Eu fico pensando Quem que somos nós Pra falar do Cristiano Ronaldo Do Messi Mas enfim Tem gente que Na internet Tá ali pra isso Infelizmente Não era pra estar Eu acho que a internet É pra curtir Pra se divertir Pra pesquisar Não pra se incomodar E hoje a internet Virou quase que Um campo de guerra Como eu falei no início De opiniões Se eu gosto do Messi E o outro gosta Do Cristiano Ronaldo Já dá briga Ah por que tu gosta do Messi Por que tu não gosta Hoje Então a internet Virou um campo de guerra E tem pessoas frustradas Pessoas que não querem Nada com a vida E a alegria delas É tentar atingir As outras pessoas Só que elas não tem noção Que por trás De qualquer Gente que tá na internet Ou tá na TV Ou qualquer jogador Tem um ser humano Né As pessoas Tem família Tem gente que acha Que ah Porque tá na mídia Porque a pessoa É famosa A pessoa é blindada De qualquer sentimento negativo Nada disso Eu já falei Às vezes tem gente Que acha que Felicidade É dinheiro Carrão E casa Uma mansão Ou seja O Whindersson Quem segue o Whindersson Quem conhece o Whindersson Viram que ele ficou um tempo Está um tempo afastado Por problemas Por problemas E que a gente vê Que o dinheiro Não é tudo E o Whindersson É um cara Eu tive a oportunidade De conhecer ele É um cara Super do bem Um cara Sensacional Mas a gente vê Que a questão dele Se afastou Enfim Foi procurar ajuda Que a gente vê Que o dinheiro A fama Não é tudo E a partir Né Enfim Dessa briga com o Didi Das pessoas tirando As próprias conclusões Delas E comentários E até amigos Falando coisa Enfim As pessoas não sabiam Mas é Tem que ter um alvo Alguém tem que atingir E aí eu me desanimei Total Queria Excluir o canal Mas E Por obrigação Eu postava um vídeo Para não deixar sem postar nada Eu fazia os stories Quem envia Ele fala Pô o boleiro está feliz O boleiro Só que eu não queria Estar falando Para a galera Entendeu Eu queria mostrar Que a internet É muito isso Às vezes a gente mostra Que está feliz Mas por dentro A gente está Detonado Entendeu Muita Quem nem fala A internet Nem tudo é verdade É um mundo de ficção Mas procurei ajuda Comecei na psicóloga Enfim Sessões Sessões Conversando Conversando E foi Ela foi me abrindo os olhos Eu também Comecei a A orar Cada um Tem as suas crenças Às vezes a gente Esquece um pouco Procura Deus Só quando a água bate na bunda Quando o negócio aperta A gente procura Mas eu sempre fui um cara Que fiz minha oração em casa Mas às vezes a gente Acaba Esquecendo Ou deixando Enfim Isso Daí comecei a melhorar Comecei A ver De outra forma As coisas Comecei A entender Eu queria muito entender Eu não ficava brabo Com um xingamento Ah boleiro Tu é gordo Paciência Eu sou gordo Eu tô aqui Tô gordo Porque eu quero Mas eu não ficava brabo Com isso Ah boleiro Tu é isso Eu queria entender Por que as pessoas são ruins Eu pedia pra psicóloga Por que as pessoas são ruins Não só no meu canal Em tudo Por que o ser humano Tá tão ruim Por que Por que o ódio Por que desejar o mal do outro Por que isso Eu comecei a botar isso na cabeça Então isso que foi Me deixando Embolando as ideias Eu já não pensava mais em nada Toda hora tava indignado Acabava descontando em pessoas próximas Enfim Procurei a psicóloga Comecei a me tratar E hoje graças a Deus O pensamento de acabar o canal Já não passa mais pela minha cabeça E também Eu tive que fazer esse vídeo Pra me limpar Pra me livrar daquele sentimento ruim Pra zerar assim De ó Tá tudo certo Com o Lima Meu parceiro Que começou comigo lá no início Tá tudo certo com o Didi Meu amigo Que entrou no boleiro também Então Eu precisava fazer esse vídeo Desabafar Dizer ó galera Desculpa Lima Desculpa Didi Desculpa público Quando eu postava alguma coisa Que vocês não curtiam Que eu fazia alguns stories Falando Rebatendo críticas Ou Tentando querer entender As pessoas Então As vezes vocês queriam ver Uma resenha Eu fazendo vocês rir E eu postava outra coisa Que não era nada a ver Então Esse vídeo Eu precisei fazer esse vídeo Pra desabafar Pra recomeçar Hoje eu tô de bem Com meus amigos A gente se desculpou A gente se perdoou E como a psicóloga me falou Nada melhor que o perdão Na vida E as vezes a gente fica remoendo Que nem a minha mãe E uma irmã dela E uma irmã dela Foram brigadas quase a vida toda E elas só se desculparam Quando a minha avó morreu Então Em vida Minha avó Só via Briga entre minha mãe E essa outra irmã E quando a minha avó morreu Elas fizeram as pazes Enfim Hoje se dão bem E E fica esse conselho Não é feio errar Não é feio pedir desculpa Como eu falei Somos seres humanos Todo mundo que tá aí Você que tá aí Você erra Você erra Você acerta Entendeu Mas acho que Fica esse vídeo também de lição Pra gente não deixar Pra última hora Que a gente nunca sabe o amanhã E a vida Passa Muito rápido A vida passa Num piscar de olhos aí Então acho que fica Esse vídeo aí também De reflexão Pra todo mundo Que tá assistindo Às vezes você tá brigando Porque a gente O ser humano não é assim Ah, sou brabão Eu não vou pedir desculpa Sai daí Ah, não chegou aonde Já vou te dar uma Natatura aí Ah, não, fala lá comigo Eu vou te bloquear O ser humano é assim Todo mundo é assim Não existe o ser humano Perfeito Não tem ninguém perfeito Todo mundo um dia erra A gente levanta Aprende Acerta E a vida é assim Então hoje esse vídeo É pra limpar a alma Entendeu? Pra limpar a alma Pra me desculpar Com quem eu errei E pro público Conhecer o boleiro Eu sou essa pessoa Pura Eu tô aqui Não tô fazendo esse vídeo Pra dizer Vocês têm que gostar Vocês têm que me amar Eu sou o certo Eu não Cada um tem sua opinião Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Isso é normal Show de bola Mas é respeitar Tem pessoas Canais que eu também assisto Jogadores que eu vejo Que eu não gosto Mas o cara tá ali trabalhando Entendeu? O cara tá fazendo a dele A gente não sabe o que o cara passou pra estar ali Então dá respeito Entendeu? E a gente nunca sabe De repente um dia a gente vai precisar daquela pessoa Vai encontrar aquela pessoa E pessoalmente a pessoa é diferente Do que a gente tá vendo num vídeo Ou numa televisão A vida é muito assim Então é isso rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Eu precisava fazer esse vídeo Pra limpar a alma Pra desabafar Entendeu? Pra mostrar Tipo Os erros Acabou Aconteceu Duas brigas ali Duas desavenças Mas que foi com amigos E foi por besteira E o E isso Hoje Falando isso Tô de bem Com todos os meus amigos Com todos os meus familiares Tô de bem com o meu público Que eu sei que quem tá aí me assistindo até o final É porque gosta do meu trabalho E a intenção do boleiro É só levar alegria pra vocês E o personagem do boleiro É pra resenha É pra resenha E a galera Às vezes que tá chegando nova no canal E pra tudo na internet Vamos ter calma gente Esses dias Uma mulher me parou na rua Ela disse Tu não tem vergonha nessa tua cara Como é que tu mente com a tua mulher Como é que tu vai nos lugares jogar e não paga Eu nunca mais vou deixar meu filho ver o teu canal Eu disse Senhora Só um pouquinho É um vídeo De humor É uma página Dali O humor Entendeu É brincadeira É uma ficção Daí entendi Contei toda a história pra ela No final ela me pediu desculpa Me deu um abraço Ela disse Ah não sei nem onde enfiar a cara Eu disse Não Isso aí Entendeu gente Então E hoje as pessoas também na internet São muito afoitas Meu Deus Nem entende Nem entende Já saí comentando Já saí falando Então o boleiro é resenha É brincadeira É pra se divertir Eu sempre vou tentar trazer Essa resenha Saudável aí Tá galera Então muito obrigado Quer dizer que Isso é um recomeço do boleiro Vou trazer muito vídeo pra vocês Às vezes até 3, 4 vídeos na semana A nossa resenha do sábado Vou estar falando das coisas da antiga Vou estar trazendo aí alguns desafios Que eu sei que tem uma galera que gosta Enfim Agora eu tô muito motivado pra trazer conteúdo Pra trazer vídeo pro canal Pra gente fazer resenha Pra alegrar a vida de vocês Porque eu amo fazer isso Tenho que agradecer a Deus Que Deus me deu essa oportunidade E acho que através de uma câmera Eu tô realizando o sonho de criança De levar uma mensagem pra pessoas As pessoas me conhecerem fazendo o bem E é essa a minha intenção Eu sei que é essa a minha missão Aqui na Terra Então é um recomeço do boleiro Livre daquelas coisas ruins De tudo ruim que passou Então hoje eu só quero levar alegria E mais e mais alegria E desejar tudo de bom pra vocês Tudo de melhor pra todo mundo Quem gosta, quem não gosta Tem os haters olhando aí Que Deus abençoe todos vocês Todas as suas famílias E eu amo o boleiro Eu amo meus amigos Amo minha família Amo meu público E é isso aí Viva a alegria Viva a paz Viva o amor E o perdão Não é feio perdoar Beleza rapaziada? Então ó A partir de segunda-feira Já vai ter vídeo aí Vamos honrar a passada Vamos bagunçar papai Vamos dar elástico à direita Elástico à esquerda Vamos dar show Vamos fazer o que a gente sabe de melhor Honrar o dom da passada Tamo junto rapaziada É nóis